Música 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 é muito difícil, certo? Então, eu faço um pouco de sensibilidade. Bom dia. É um filme de 86 anos, com um contato. É uma coisa que eu tenho a entender. E, segundo a mim, é diferente também, rispondo a tantos outros filmes, ou que talvez, eles estão sentados em uma maneira um pouco violenta. Então, temos tentado de tratar de matemática sobre as mulheres femininas, mas também masculinas, que é o gênero. A violência se associa realmente às mulheres e às mulheres, e às mulheres. Você tem razão, mas também são mulheres, são mulheres, são mulheres, são mulheres, mas que você diz com uma paga? Confira que as mulheres são mulheres, são mulheres? Principalmente as mulheres. Não tem muita palavra. Não tem muita palavra! Sou vítima. Sou vítima. E, niente, com isso, eu sou um milionário. Que ne penses da serada? A serada é interessante. Eu sou um milionário, que os garante, porque eles têm uma comissão, e o menos de todos eles, e eles têm um milionário. E eles têm um milionário. e eu tenho muita dificuldade. E eu tenho um milionário, que eu tenho certeza, mas eu espero que possa notar mais agora vamos tentar fazer alguma coisa mas não é muito complicado agora vocês estão prontos? temos já o costume da bagno? vamo a espiáre no, não é pronto agora eu vou dar um agradecimento à nossa fotógrafa Alessia Mastrofietro aos famos amici a Daniele e Alessandro e aos colaboradores que é um organizador de projet então eu ando a chamar e a entrevistar e depois 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 Michael D'Ontaggio e depois 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 e depois depois e depois depois eu agradeço por que os problemas sejam bem sejam bem mas viajero e depois os homeros Eu sou uma pessoa muito importante para o meu filho do estudo. Olha, posso acerter meu? Mas, eu sou um confinante a mezzo, verão? Pode pensar nela sua família, verão? Por grande, é justo, vai acompanhando sempre. Se você é contento que façam essas experiências, que passam essas experiências... Sim. Se é uma mamãe que queria vir aqui a casa para falar, não sei bem? Oh, não, não, não! Não sei mai! Não sei mais. Se você é um confinante, é porque as crianças não falam. Porque as mamãe se orgogham. Que esperamos essa ferramenta? Que bom dia a passar? Vamo, vamos, vamos. Vamo. Vamo, vamos. 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 Não, não. Eu confio que estamos trabalhando em casa. Vamos, vamos. Scusa, tu vai, 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 tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Não, 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 não ... Tu vai, tu vai. A maior momento due jornade ... Não, não, não. Nãoversion argue a Dubai, cara. No, não dá pra falar, cara. Não nada, não iments. Viva. E sempre basicamente que são os dois finalistas que vão considerando a finalidade nacional de tutti. A finalidade nacional de todos os finalistas que vão considerar a finalidade nacional de Laxio e o Caracol e o Giacomo Leone. A finalidade nacional de Laxio e o Giacomo Leone. Vamos lá, esse é o proprio aplauso? Não, vamos às vezes, primeiro. Partiu da Linkedinvira, Colabola e sujeitina! Flamengo do Danilo! Flamengo do Danilo! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí